A garça namoradeira, namoro, malandro, lucro Enquanto essa parte venha causando o maior erro Na toca do pelo peso, no meio do pichu 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 Eu fui cantar caribó No meio do pichu Por você pregunto Eu faço um pouco de presente Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passa a outra A garça namorada No meio do pichu 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 O Rupo Maranda Ele foi passear lá no Marajão No meio de tudo Mariviano, Patrícia, dançou O Rupo lhe perguntou O que se passa, compadre Todo sangue da minha branca Do meu preto da sua canada Ai, eu sou um pouco de presente No meio da barandradinha Fico bem na porta Nas internet, nas reportagens No meio do pichu No meio do pichu No meio do pichu No meio do pichu A gente identifica o louco-fecho E aí, fui cantar carimbó lá no meio-fim Por um gostei pregunto, deu um pouco de prazer Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó o sabor No meio do pente, no meio do pente, no meio do pente No meio do pente, no meio do pente, no meio do pente No meio do pente, no meio do pente O rumo, uma lã, me põe passear lá no maradão Comendo de tudo, maridiano, matriz, pergantão O rumo, um bergão do pente, com a sacoabre Tô com saudade da minha branca No meio do pente, na sacanagem Lá eu não posso passar, no meio da palantra Lá eu não posso passar, no meio do pente No meio do pente, no meio do pente No meio do pente, no meio do pente Eu não posso passar, no meio do pente No meio do pente, no meio do pente Eu te amo No meio do pente, no meio do pente 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 No meio do pente, no meio do pente